Fui criado na campanha, achou de barra e capim Por isso que eu canto assim, pra relembrar meu passado Como eu criei arremendado, dormindo desde o galpão Perto de fogo no chão, escabeleiro maçado Como o romba estrela d'alba, aqui é da chaleira, já quase creio no dia O bigudo é em cima da escrivaria, a do saracuia vai cantando em polerado Escuto o limite dos ouro, e lá no piquete, e no chão, a porta todinha A boca da noite me parece um luz horrível, e me cabelo de canto pra indicar a cachorrada Numa cama de pelego, acordo de madrugada, escuto uma pão pelada, a canto do manharal Homem creche com bagal, rompendo o cesto matido Comendo fechão mexido, com pouco graxa sem sal Como o romba estrela d'alba, aqui é chachaleira, já quase querendo o dia O bigudo é em cima da escrivaria, a do saracuia vai cantando em polerado Escuto o limite dos ouro, e lá no piquete, e no chão, a porta todinha A boca da noite me parece um luz horrível, e me cabelo de canto pra indicar a cachorrada Reformando uma lamar, uma beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos rodadas de calor No meu manto não me estala, não me sigo, me encamperado Com uma perda desesperada, ou me espalda a cavalo Como o romba estrela d'alba, aqui é chaleira, já quase querendo o dia O bigudo é em cima da escrivaria, a do saracuia vai cantando em polerado Escuto o limite dos ouro, e lá no piquete, e no chão, a porta todinha Na boca da noite me parece um luz horrível, e me aperto de canto pra indicar a cachorrada Lá no centro do Calpão, o sopia do Inhambu Na trincheira, o jagu, que tu sabe é a pitanga E bem na costa do sangra, é a rovaca, a robezerra O barulho do cinzeiro, eu me encontro, o monte de canga Com o romba estrela d'alba, aqui é chaleira, já quase querendo o dia O bigudo é em cima da escrivaria, a do saracuia vai cantando em polerado Escuto o limite dos ouro, e lá no piquete, e no chão, a porta todinha Na boca da noite me parece um luz horrível, e me aperto de canto pra indicar a cachorrada